Hoje eu recebi uma caixa e dentro dela... não, não tinha um cacto. É, mas bem lembrado, nesse canal tem regras e é melhor deixar o like agora. Continuando, e dentro dela... Exatamente, essa cadeira que eu tô sentado. E ela se chama Vantum e é uma cadeira gaming da Herman Miller focada pro público gamer. E é simplesmente a melhor cadeira que eu já sentei pelos simples fatores. Tempo de reação mais rápido, apoio sacrolombar ajustável, limitador de inclinação, ajuste vertical do apoio de cabeça com rotação. E o melhor, ela sustenta a pélvia lombar pra evitar uma posição recurvada e fadiga enquanto estiver sentado. Nós passamos horas e horas sentadas e temos que cuidar da nossa saúde. Tô deixando o link na descrição e o QR Code aqui na tela pra você saber mais sobre a Vantum. Oi, pessoal que tá sentado, deitado, descalço. Sabiam que nesse canal tem regras? O que foi? Então eu não sou um capitão intimidador pra vocês. E agora? Que eu faço parte da tripulação dos chapéus de palha. Eu sou intimidador pra você? Eu sou? Obrigado. Pelo like e pela sinceridade. Eu sei que eu tô cringe, mas é que uma vez no mês eu decido ser eu mesmo e não ligar pro que os outros pensam. Pra se vestir desse jeito, precisa ter personalidade. Porque nós vivemos na geração que a vergonha ali é compartilhada até no grupo da família. É que hoje eu quero me divertir. Tirar essa tristeza do rosto de vocês. E hoje a regra do vídeo também é cringe. Se eu rir, aumenta um minuto de vídeo e eu perco um chapéu de palha. Você entendeu? Meu objetivo é passar vergonha e fazer você rir. Eu tenho cinco chapéus de palha. Se acabar todos eles, o vídeo acaba. Barraquinha de por favor doação. Cara, vem aqui na barraca da desumildade, compra 50, gasta 50 Robux e fica gangsta. O maluco fica feliz porque é a primeira venda que ele vendeu há séculos. Ixi, rapaz. Ele era humilde. E gastou todos os Robux que ganhou na barraca. É desse nível pra pior o conteúdo que vocês vão encontrar aqui hoje. Em uma ilha não tão distante. É assim mesmo. No Blox Frits e no anime. Ai, papai. Eu não vou rir de um conteúdo satisfatório e gangsta como esse. Que tipo de festa é essa que eu não fui convidado? Tem até ET nela. Eu não vou rir dessa bizarrice. Gostei do passinho. Hoje em dia, até no Roblox você pode ser TikToker. Juro que isso me deu um pouco de vergonha, mas... Sei lá, não sei porquê. Quando você é um pombo e vai girar fruta. Se é um pombo ou um pato, girou uma fruta do dragão. Aí tem coisa. Aí tem coisa. V4 humano apareceu atrás dele pra mandar ele de volta. Onde ele nunca deveria ter saído. Quando você ajuda um daqueles caras que só sabe falar... Me dá fruta. Começou agora e já quer ter fruta. Não é assim que a banda toca. Eu nunca vou conseguir minha primeira fruta. Calma, moleque. Que apareceu um caramelo. Hora de experimentar frutas novas. Ou não. Você pode pegar uma pra mim, por favor. Ele tá pedindo a frutinha. O caramelo tem coração bom. E na sorte tirou uma... Uma leopardo. Merda, 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 merda. Acho que dessa vez vou fazer uma boa ação. Pode pegar. Muito obrigado, lógico. E agora ele vai agradecer? Espere o quê? Quer? Tá, eu ri bastante, só que... Eu só perdi um chapéu, tá? Dos meus cinco. E o vídeo acabou de aumentar um minuto. Sorte. Usou um código de fruta inválido. Parece eu caindo nas histórias que me contam. Não é possível. Olha a fruta que ele pegou no giro. Uma leopardo. Que código que ele usou? Barra aí, legendary fruit. Acredito nisso. Na cadeia que eu acredito nisso. Remédio pra quem usa dog. Obrigado, Deus. Por não fazer o erro. Quando eu dou TP pro café e vou pra fora da safe. É bem... Você não vai fazer essa velha brincadeira comigo, não é, filho? Você sabe o que aconteceu com o último que tentou fazer isso comigo? Eu fiz ele pedacinho por pedacinho. Quase. Esse é do tipo de humor que eu dou risada. É simples e engraçado. Fruta Kilo. Voando pra fora das ilhas do Blox Freights. É. Depois que você voa até chegar fora do planeta fruit, você vira um cometa. Um meteoro da paixão. Que vai cair na cidade do cafezão. Vai destruir tudo. Junto com a mansão do Doflamingo. Que fala que é BR, mas nunca lançou a palavra. Eu podia ter rido disso, mas não me fez ir. Então ainda tem mascota chapéu de pai de vida. Quando você é dono de uma tripulação. Tipo o Lucão, dá um cactos. É. Você é caçado pelo server inteiro, mas... Você tem os seus capangas. Que fazem todo o serviço sujo pra você. Você é que me entende. Só precisa assistir de camarote. Mas se você quiser entrar pra minha tripulação, comenta aí. Eu quero, Lucão. Alguns vão entrar. Não acredita? Mas precisa ser inscrito no canal. Quando você tá no meio de uma briga PVP. Tá totalmente cercado. Nem estilo God Human. Uma fruta da massa conseguiram ajudar ele. Ou conseguiu. O que as pessoas oferecem numa lâmina negra permanente? É óbvio que ela vai ser permanente. Toda espada é permanente. Duas leopards, duas dog na espada? O que tem de mais essa espada, meu filho? Essa espada é gangster, eu sei. Mas duas leopards e duas dog. As duas melhores frutas pra PVP do jogo. Você tá me cheirando, ah. Trocou. Trocou. Jurei que seria fake. Tá, eu fiquei feliz, mas... Não foi uma risada. Hoje tá difícil tirar uma risada no meu rosto. Quando o Hippie Indra é spawnado? Aham. É mais ou menos... Usuários da fumada. Gravity users quebrando tudo. Flame user. Bola de fogo. Usuários da luz. É basicamente isso. Eu lembro muito quando o Barba Negra é spawnado. Porque eu já tenho mais 70 fragmentos e nada. E nada de eu dropar a capa do Barba Negra. Pra mim ela é o item mais raro do jogo. Eu já tenho a mini ouro. O leopardo. Até a fênix. Hã? Navios rápidos. Essa game fazia maneira. Eu ri. Mais um minuto de vídeo. E menos um chapéu de palha. Pessoas que acham que isso é edição. Entrou. Saiu no castelo do mar. É o Goku treinando? O que que ele tá treinando aí, meu filho? Virou super saiedinha? Melhor raça mim. Tipo de humor ruim que o Lucão ri. Menos um chapéu. E mais um minuto de vídeo. Recompõe esse homem. Recompõe esse homem. Não posso mais rir, não. Fruta e espírito. Na mão... Ei, rapaz. Tá comendo a fruta. Comeu a fruta. Já avocou os dois espíritos. Os espíritos fazem todo o trabalho. Ave Maria. A fruta e espírito já foi uma das frutas mais fortes do jogo. Hoje ela ainda é forte, só que... Me dá um pouco de calafriuta. Dois espíritos do meu lado. Quando você encontra o chefe mais forte de todo mundo pirata. O que que foi, caramelo? Encontrou? Foi. Cadê ele? Droga! Eu não deveria ter ido disso. Mas o E-gorila é meu favorito, véi. Eu amo gorila. Droga! Só tenho mais um chapéu. Momento de tensão. Tentei imitar o golpe dos mil punhos do Olaf. Mas não deu muito certo. Trollando meu amigo com uma besta do mar falsa. É, quando você tem 10 milhões de balde, você pode invocar um Cia Beast. Isso não valeu, isso não valeu risada. Invocou o monstrão. Ele tá provocando a bescubara curta, véi. Não sei não. Isso tá me parecendo a fake, tá? Deixei eu com o Bolota. Eu não sei se isso foi fake. ou se foi real. Se foi real, foi divertido. Me paga meu 5 real! Ave Maria, tá devendo. Não? Então nós vamos pra luta. Nas regras dizem que só vale risada se eu mostrar o dente. Não mostrei dente nenhum. Quando todo mundo quer ir pra raid da Dog pra despertar ela. Claro, porque uma Dog despertada é muito mais maneiro, né? Só que é complicado encontrar pessoas que conseguem fazer a raid da Dog. Vocês entenderam? Vocês entenderam? Só os bons entenderam isso. Hoje eu vou transformar o Shanks ou o Saber X-Past no guardião do vendedor de frutas aqui no Blocks Fruits. Ladainha. Eu preciso levar ele pra fora, porque eu preciso deixar ele perto do vendedor de frutas aleatória. Como que ele tá puxando o boss pra fora? Como que ele vai deixar o boss parado do lado do vendedor? Na que ele deixou. Essa é a maior vigarice dos shorts de Blocks Fruits. Não é possível. Tá. Parou do lado, vai girar a fruta. Tá, eu vou chamar a atenção dele aqui. Pronto. Nossa, ele matou o carinha com o Hit. Nossa, tá uma bagunça. Ainda tem outro carinha aqui agora. O que você acha que tá matando todo mundo, galera? Eu acho que isso saiu um pouco fora de controle, hein? Agora ele tá lá papejando o vendedor de frutas e matando todo mundo que aparece na frente dele. Olha isso. Matando todo mundo. Ele é muito forte. Pra players fracos, ele é muito poderoso. Eu adorei essa trollagem. Eu adorei. Como que eu não pensei nisso? Incrivelmente criativo. Só que o boss não tava protegendo o vendedor de fruta. Porque se ele tava acabando com todos os clientes do vendedor de fruta, significa que o vendedor de fruta não vai vender mais nada. Vai, falei, perdeu o emprego. Eu fui longe demais. É só um vendedor de fruta, cara. Tá parecido comigo? Eu sei que tá. Frutinha da borracha, papai. Vem comigo. Mostra pra ele como é que faz. Ativa a fúria. Transforma a borracha. Ave Maria, credo e cruzante da guarda. Transformou. Cachorrão. Da borracha. Um milhão de socos em um segundo. Tá vendo? Se você sabe utilizar seu poder, você acaba até com as frutas mais fortes do jogo e ponto. Cês tão vendo que eu não tô rindo mais, né? A verdade brotou aqui, meu filho. Stiblox Fruits com vida é real. Falou com o NPC de aprendibilidade. Já tá conseguindo teleportar e pular mais rápido, né, meu filho? Leve 2.000 que é, mas não existe. Não, pera. Existe tudo no mundo dos vídeos cur... O que que tá fazendo aí, dormindo aí? É a mini ouro que tá no pescoço dele? Na verdade, ele tava sonhando. Vendedor, botei pra dormir. Minha Cursed Dual Katana tá estranha. Por que ela tá estranha? Porque ela é a espada mais forte. Tá ligando uma moto? Esse foi muito bom, cara. Foi muito bom. Não sei, o rio dos piores. Eu sou estranho. Quando você tá upando e escuta esse som. Olha a hora do café. Café da manhã, café da tarde, não importa. Agora é hora do café. Claro que é hora do café. E você tem que tomar numa caneca gangsta como essa. Quer uma? Eu prometo que eu vou colocar pra venda. Mas quando eu colocar, não vai durar 10 minutos. Vai esgotar. O que que esses caras tão fazendo nesse mundo das frutas, leopardo? Eles são gigantes. Mais conhecidos como os deuses das ilhas. Isso foi bem estranho, mas não foi engraçado. Quem é que usa Doug? Quem é inteligente usa Doug? Quem é inteligente também, usa a raça Shark V4. Tá bom? Essa fruta é boa? É uma fruta boa, ótima pra matar boss, upar, formar grana. Agora você não tem mais ela. Isso foi um pouco desumilde. É difícil pegar uma Buda no giro. Ok. É o mestre da CDK. Chega o cara que tá vendo a briga. Pega também a CDK na mão e vai resolver. Ixi, vira o leopardo, ave maria agora. O cara tá tremendo de medo. Tá tremendo igual um... Eu pensei que ela ia lá dar uma lição nele, mas ficou com medo de um leopardo, de um gatinho. O Luffy nunca faria isso. Ele iria pra cima. E acabaria com esse gatinho. Não é interessante, vários Buda correndo atrás de você, meu filho. Você arrumou confusão com os gigantes. Usuário de Buda versus leopardo. Mexe com quem come Buda. Mexe! Vamos, caramelo. Gira a sua fruta. Fruta do... Chegou outro caramelo impedindo a fruta. Vai lançar um Cia Beast. Guardou a fruta e meteu no pé. Ele tinha várias opções. Utilizou a opção mais inteligente. Quando a leopardo tá na loja. A leopardo tá na loja, meu filho. Pega todos os baús que você... Pelo amor de Deus, mas pega tudo e sai correndo. Não vai ficar muito tempo na... Não. Acaba com todos os boss. Pega os baús escondidos. Procura os esconderijos. Que essa leopardo não vai durar muito tempo, não. Tá pegando tudo. O moleque é brabo. Agora sim, a grana dele tá aumentando. Já tá com um milhão. Ali embaixo nós podemos ver que ele já tá praticamente com dois milhão. Três milhão. É milho, é espiga de milho que não acaba mais. Ave Maria. Quatro milhão já? Eu não sabia que deve pegar tanto dinheiro em baú. Não, Lucas. Isso é um esquete. Vai pegar cinco milhão agora. O cara é brasileiro. Não desistindo. Comprou. Ave Maria comprou a leopardo. Shorts que você não entende o que tá acontecendo, mas podem ser engraçados. Que isso, cara. Vamos com calma aí, moleque. Tá com uma dragon equipada. Chega um leopardo. Ave Maria. Até onde eu saiba, leopardo não pode voar. Vamos, moleque. Se transforma que vai... Vai dar um... Deu ruim. Por favor, cara. Só tá piorando. Tá ficando cada vez pior isso aqui. Me dá uma fruta. Ele lembrou dele no passado pedindo a fruta e ninguém dando. E aí ele vai pegar aí. Que fofura. Eu não poderia mais rir. Acabou os meus chapéus de palha. E acabou o vídeo, graças a Deus. Porque poderia piorar. Desculpa aí. Até amanhã. Um abraço do Lucão. Fiquem com Deus. Tchau.